Jesus é o Senhor das situações. Então Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve grande agitação no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o acordaram, dizendo, Salva-nos, Senhor, porque estamos afundando. Jesus respondeu, Por que vocês têm medo, homens de pouca fé? E, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar. E tudo ficou calmo. Os homens ficaram admirados e disseram, Quem é esse homem? Há quem até o vento e o mar obedecem. Jesus é o Senhor das situações. Trecho do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, Capítulo 8, versículos de 23 a 27. Agora ouça o comentário da Bíblia Sagrada, edição pastoral da editora Paulus. Mateus 8, 23 a 27. É nos momentos de crise e dificuldades diante do mundo Que a comunidade cristã, discípulos, Mostra se confia ou não na presença de Jesus em seu meio. As situações críticas são sempre um termômetro Que mede o grau de consciência, De maturidade, Ou infantilidade da fé. Você gostou deste vídeo? Então, curta, Compartilhe, comente, Se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, E ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias, Um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, Das 19h às 20h. Espiritualidade, política, música, literatura, Teatro, cinema, humor, amor, Sexualidade, Tudo junto e misturado, Com a própria vida. Obrigado pela força. Renda básica universal, já. O dinheiro não é dos governos, É do povo, Que paga imposto em tudo o que consome.